Abertura Ah, um confronto nunca visto antes entre um pulmo enorme... Pode chamá-lo de Leão da Montanha. É verdade. Ou Pantera. Temos que filmar isso. Eu já cuidei disso. O transmissor já tá gravando. Ah, nenhum lobo sozinho consegue vencer um pulmo. Só que juntos, eles têm a força da Alcateia. Os poros de copim! São copim e soldados, com cabeças e mandíbulas gigantescas. O feromônio de perigos atraiu. Mas por quê? Ah, foi por isso! Ah, foi por isso! Os soldados estão usando as mandíbulas para defender os outros copins. Um por todos e todos por um! Pra trás! Tá viva! Koki! Ei, Martin! Sou eu! Ah, achei que fosse uma garota gritando. Muito engraçado. Escuta, Protelo, não vai comer esse copim aqui. Ele é o meu irmãozinho e... Ai, pai! O que que é isso? Ah! Isso é que é grito de garota, hein? São substâncias de gosto ruim que nenhum predador gosta de provar. Por vivo, achamos o seu filhote. E ele está são e são. Ah, o Mabiton! Uau! Eles estão encurralando a cobra para proteger um dos filhotes. A cobra não vai dar conta. Estão vindo de todos os lados. Eles conseguiram! É isso aí! Agora o Júnior está são e salvo. Ah, ah, ah! E voltou pra mamãe. Uau! Tem que estar com muita fome para encarar um pito. Bem, não foi dessa vez. Tchau! 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 Tchau!